Mas bom, pessoal do MDFanFórum, mais um videozinho maroto. Aqui eu já deve ter visto aqui no canal outros vídeos de curiosidades de algumas músicas, fatos sobre as músicas, né? Nós fizemos 80 fatos sobre músicas da carreira solo, nós fizemos mais fatos da carreira póstuma. E eu resolvi, por que não, falar de 36 fatos a respeito dos videoclipes do Michael Jackson. O que não falta são curiosidades a respeito das obras, né? Então eu separei aqui 36 fatos dos principais videoclipes do Michael Jackson. Então não espere ver videoclipes que são pouco populares, como o History Remix, por exemplo. Ou então videoclipes que têm a participação do Michael, mas não é da carreira solo, como o Say Say Say, o What's Up With You, Somebody's Watching Me, enfim. Dito isso, vamos conhecer os fatos. O clipe de Don't Stop To Get Enough, num determinado momento, mostra três Michael Jackson dançando ao mesmo tempo, o que pra época foi considerado uma inovação. O videoclipe de Rock With You foi filmado em um estúdio chamado 800 Stage, em Los Angeles, Califórnia, no mesmo dia de X-Out Of My Life. Falando nele, o primeiro lançamento oficial do videoclipe de X-Out Of My Life se deu depois do Michael Jackson falecer do DVD Michael Jackson's Vision, em 2010, que para muitos da indústria demonstra como o próprio Michael não aprovava o conteúdo, talvez por ser primitivo demais para a época, enfim, e nem o seu lançamento posterior, já que nos DVDs com o Michael Jackson em vida, o videoclipe nunca havia sido lançado oficialmente. O design da roupa que o Michael Jackson usa quando transformado em zumbi, no videoclipe de thriller, foi uma criação da esposa do diretor do videoclipe, o John Lenz, que seria Deborah Lenz, que até esse momento já havia criado a icônica vestimenta do Harrison Ford no clássico filme Os Caçadores da Arca Perdida, dois anos antes. Muitos consideram um erro de gravação que as mesas de sinuca, ali no videoclipe de Beat It, não tenham caçapas. Mas, na verdade, a mesa não pertence ao tradicional jogo de sinuca, mas sim ao jogo que no Brasil é conhecido como bilhar francês, que, obviamente, é uma modalidade que não se usa caçapas. Michael queria tanto um trecho que ele pudesse dançar no meio do videoclipe de Billie Jean, que sugeriu ao diretor Steve Barron que ele pudesse dançar com os manequins naquele momento em que ele passa em frente à loja. Como a ideia não foi pra frente, o diretor teve que reservar um pedacinho ali do videoclipe para que Michael Jackson pudesse fazer alguns passos. Além de ser inspirado em uma história real, o videoclipe de Bad marcou a estreia do ator Wesley Snipes, hoje bem consagrado em Hollywood e mais conhecido pela franquia Blade. O videoclipe de The Will Make Me Feel segue a mesma premissa e também foi filmado no mesmo local do videoclipe de Beat It, em Skid Row, Los Angeles. Durante a perseguição no videoclipe de Speed Demon, o Michael, enquanto está com o coelho Spike, se transforma em algumas personalidades, como Sylvester Stallone, Tina Turner e Pee Wee Herman. Embora Michael aparente estar filmando as celebridades no videoclip de Liberian Girl, na verdade ele não estava presente nas filmagens, então toda aquela galera não encontrou o Michael Jackson pessoalmente. O trecho que o Michael gravou, inclusive, foi feito rapidamente em cerca de 10 minutos. O clipe de Another Part of Me conta com diversos trechos da Bad Tour na Europa, porém a maioria das filmagens vem do show de Wembley na Inglaterra e de Paris na França. O videoclip de Man in the Mirror mostra cenas de figuras históricas, importantes e famosas por lutarem pela paz, como John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, John Lennon, Madre Teresa. Uma versão alternativa do videoclip de Dirt Diana deveria mostrar outras groupies aguardando a chegada do Michael Jackson ali nos bastidores do show, porém como a ideia não foi para a frente entre os envolvidos ali no desenvolvimento do videoclip, mantendo-se apenas as pernas de Lisa Dean como a fêmea fatale do videoclip. O corte de Música Úmega foi fortemente inspirado no ator e dançarino Fred Astaire, uma das maiores influências de Michael Jackson, e em cenas do filme A Roda da Fortuna, de 1953. A cena de Michael se libertando no fim de Leave Me Alone é fortemente inspirada no filme As Viagens de Gulliver, de 1939. Além de Michael Jordan, o videoclip de Jam traz também as participações especiais da dupla de hip-hop Criss Cross, o grupo Naughty by Nature, e o rapper Heavy D, que canta um trecho da música. O corte de In The Closet é fortemente inspirado no videoclip Love You Never Do Without You, inclusive dirigido pelo mesmo diretor de Janet Jackson, que havia saído dois anos antes. Além do ator e comediante Ed Murphy da modelo Ayman, o corte de Remember The Time também traz a participação do jogador de basquete Magic Johnson. Hill The World é um dos poucos videoclipes que não aparece Michael Jackson nenhuma vez. Parte do videoclip de Black & White é fortemente baseado em um conceito que o Michael Jackson gravou para o comercial da marca de tênis L.A. Gear, ainda em 1990. A cena do helicóptero do curta Who Is It? foi filmada em Neverland. O curta de Givenchy Me foi filmado em Munique, Alemanha, no dia 25 de junho de 1992, apenas dois dias antes da estreia da Dangerous Tour na cidade, no dia 27. A versão mais popular do videoclip Will You Be There? conta com cenas do programa MTV 10, onde Michael exibiu a primeira performance da canção, celebrando o décimo aniversário da emissora. Michael havia prometido ao garoto Ryan White que havia sido contaminado pelo vírus HIV, de que ele apareceria no próximo videoclip dele. Infelizmente, Ryan White faleceu aos 18 anos em 1990. Então, Michael usou filmagens deles dois juntos como tributo ao garoto no curta de Gone to Sun. Em 1995, o curta Scream recebeu 11 indicações ao MTV Video Music Awards, o VMA. Mais do que qualquer outro videoclip, vem sendo três delas. Diretor dos populares filmes Faça a Coisa Certa e Malcolm X, Spike Lee, foi o selecionado para dirigir as duas versões, Brasil e Prisão, do curta de They Don't Care About Us. As cenas de Michael Jackson no videoclip Stranger em Moscou foram filmadas em um hangar de bagagens no aeroporto Van Nuys, em Los Angeles. O videoclip de Art Song não traz nenhum ator no seu elenco, mas sim sobreviventes de verdade das regiões da Floresta Amazônica, Croácia e Tanzânia. No videoclip de Come Together, Michael está com o mesmo figurino da capa do single de Liberian Girl, que saiu em 1989. O diretor do videoclip de You Are Not Alone, Wayne Aisham, já havia trabalhado mesmo que indiretamente com Michael Jackson, dirigindo o videoclip de Eddie Murphy, What's Up With You. O curta de Childhood foi fortemente inspirado no conto Winking, Blinking em Nova, e a adaptação da Walt Disney de 1938, que também mostra um barco voador com crianças a bordo. Em um trecho do videoclip Blood on the Dance Floor, a música para e entra o momento a capela, e depois de um tempo, Michael Jackson bate palma e a música volta. Esse trecho só existe no videoclip e não faz parte da canção do álbum. Michael é acreditado para cinco personagens do curta de Ghosts. Maestro, Prefeito, Prefeito Monstro, Super Monstro e Esqueleto. O clipe de Rock Mall World foi encarado na época como uma retrospectiva da carreira de Michael Jackson. Tanto é que Chris Tucker fala diversos títulos de músicas para o Michael Jackson durante o videoclip. Michael, além de ainda estar abalado pelo ataque terrorista de 11 de setembro, não ficou nada satisfeito com o orçamento aprovado para a gravação do videoclip de Cry. Então, juntando as duas coisas, ele decidiu não aparecer. No conceito original, o Michael deveria aparecer no fim do videoclip e ao término daquela corrente humana de várias pessoas de mãos dadas, como se ele fosse o único capaz ali de unir o mundo. As gravações do curta de One More Chance foram interrompidas em novembro de 2003 por conta de novas falsas acusações que Michael Jackson recebeu. Sendo assim, o videoclip só foi finalizado depois de sua morte e lançado como conteúdo inédito no DVD Michael Jackson's Vision de 2010. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Esse tipo de vídeo dá um trabalho para fazer o roteiro e ainda tem várias coisas para a gente reunir fatos ali a respeito da carreira do Michael Jackson. Inclusive algumas músicas mais obscuras que eu ainda não abordei e até outros videoclips que faltaram aqui como eu mencionei no início. Então, se quiser, comenta aí se você quer mais vídeos assim e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu sou o Daniel Jackson e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Brigadão! Tchau!